Música Eu desde quando eu te amei Fiquei logo a prajitar Que o amor encontrei Que com você vou me casar Que o amor encontrei Que com você vou me casar Meu bem, sim, quando eu te ver Quem quer o amor vai imaginar Que o amor encontrei Que com você vou me casar Que o amor encontrei Que com você vou me casar Não vai embora Vem a cá Que o amor encontrei Que com você vou me casar Quando chega a gente nem se segue Minha perna pode se empatear Coração da mulher Vai embora Vai embora Que o amor encontrei Que o amor encontrei Que com você vou me casar Que o amor encontrei Que o amor encontrei Que com você vou me casar Que o amor encontrei Que o amor encontrei Que com você vou me casar Que o amor encontrei Que o amor encontrei Que o amor encontrei Que o amor encontrei Que com você vou me casar Que com você vou me casar Que o amor encontrei Que com você vou me casar O amor encontrei Que com você me casar Que com você me casar Que o amor encontrei Que o amor encontrei Que o amor encontrei Eh, be했던